A gravação já começou, né? Boa noite a todos. Nós iniciamos mais uma edição, mais um encontro desse nosso evento Pandemia e Limites do Capitalismo, que nós estamos organizando desde julho desse ano, né? Nós organizamos uma série de encontros, já em julho nós tivemos os colegas Gustavo Machado, Fabiano Escher, a Júlia Lemos, o Fábio Sobral. Tivemos também a participação do professor Jadir Antunes, que está conosco hoje como debatedor, né? Ele foi nosso conferencista em agosto. Tivemos a participação do professor Mauro Castelo Branco de Moura também, o professor Paulo Henrique Furtado de Araújo, em outubro, e o professor Franklin Train, ele foi o nosso convidado para novembro, mas infelizmente o evento foi cancelado, né? Ele teve um problema de saúde e nós reagendamos, então postergamos a vinda dele, né? Nós vamos organizar, então, outros encontros a partir do primeiro semestre de 2021, e o professor Franklin vai participar com a gente, então, a partir de março. Os links para os vídeos de todos esses eventos que aconteceram, eles foram todos gravados, né? Eles foram todos publicados no nosso canal do YouTube, no canal que o PPG de Filosofia da Unicinos tem no YouTube. Todos os encontros, eles estão no YouTube e os links vão ser disponibilizados, então, no chat, para quem tiver interesse em assistir, em divulgar os encontros anteriores. Quem organiza esse evento Pandemia e Limites do Capitalismo são os PPGs de Filosofia da Unicinos, da UFMS, juntamente com seus grupos de pesquisa, né? E com os membros organizadores, que sou eu, Poliana Tidre, eu faço parte do PPG de Filosofia da Unicinos como pós-doutoranda, PNP de Capes, e organizo esse evento juntamente com o professor Ricardo Pereira de Mello, da UFMS, que hoje está participando aqui com a gente como conferencista, né? E juntamente também com o professor Inácio Relfar, que é meu colega aqui no PPG da Filosofia Unicinos. Queria agradecer aos professores, desde já, pela participação, né? Pela ajuda na realização desse evento, a equipe técnica da Unicinos também, que está nos ajudando. Hoje a gente está em modo reunião, né? Então, nos eventos passados nós estávamos em modo evento, hoje nós estamos em modo reunião, então está tudo um pouquinho diferente, né? A vantagem desse modo reunião é que os participantes, quem está nos assistindo, quem entrou aqui para nos assistir, pode ter mais liberdade na hora de colocar as questões. Então, vocês podem participar abrindo a câmera, habilitando o microfone, né? Vocês podem colocar questões também por escrito, através do chat, no modo tradicional, como a gente já vinha fazendo nos outros encontros, mas quem quiser pode simplesmente, então, participar colocando questão diretamente, né? Com o microfone, com a câmera. Eu me lembro também que o evento está sendo gravado, então, quem não quiser aparecer, tem que desabilitar a câmera, né? Quem não quiser aparecer depois no vídeo que nós vamos publicar no YouTube, basta não colocar, habilitar a câmera, nem o microfone, e aqueles que consentirem, então, podem participar e utilizando esses recursos. Mais um aspecto técnico, né? Esse evento, ele conta com certificado para quem quiser, então, a Andressa vai colocar aí no chat, vai disponibilizar o link para que vocês possam, aqueles que ainda não se inscreveram, possam se inscrever, é só preencher aí o formulário, e aí vocês podem receber o certificado. Bom, hoje nós contamos com a participação, então, do professor Ricardo Pereira de Mello, que vai ser o nosso conferencista, ele vai fazer a apresentação dele por, de 45 a 50 minutos para fazer a fala, né? Para fazer a palestra, e nós temos também os nossos debatedores, que é o professor Jadir, eu vou pedir para o professor Jadir para fazer uma curta apresentação, para saudar aí os nossos, os nossos colegas que estão nos assistindo, professor Jadir Antunes. Olá, boa noite. Bem, depois já me apresentou, sou Jadir Antunes, professor do Departamento do Projeitário de Filosofia da União Oeste, do Rio de Paraná, amigo do Ricardo, ex-orientador do Ricardo, e agora estamos aqui para reforçar o debate. Eu agradeço a convite da professora Ana, convite do Ricardo, e desejo aí uma ótima apresentação e um ótimo convívio para todos nós. Então tá, obrigada, professor Jadir. Professor Márcio também está aqui com a gente, né? Márcio, se você puder fazer uma curta apresentação aí para o pessoal que está nos assistindo. Márcio, seu microfone está desabilitado. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite de poder participar desse evento aqui hoje. Então, como já foi dito, eu sou o professor Márcio. Eu atualmente trabalho como professor de filosofia na Universidade Federal do Maranhão, e também fui colega de doutorado da professora Apoliana lá na Universidade de Belém, e nós também tivemos o mesmo orientador. Então tá, Márcio, obrigada. O Márcio e o Jadir, então, eles vão iniciar o debate, né? Depois que o professor Ricardo fizer a apresentação dele, eles vão iniciar, então, colocando questões, suas observações. E aí, quem quiser também, pode se inscrever no chat, né? Colocando o seu nome, e eu vou... Basta sinalizar que você quer colocar uma questão, e aí eu vou chamando os nomes na ordem da inscrição. Acho que é isso, né? No aspecto formal de como isso vai funcionar. E agora, então, eu passo para a apresentação, né? Vou pedir para o professor Ricardo, então, para fazer a sua palestra, né? Vou fazer uma curta apresentação dele, então, como de praxe. O professor Ricardo é professor da UFMS, é coordenador do GT Marx e a tradição dialética da Ampoff, autor de inúmeros artigos, inúmeros capítulos de livros, cor, organizador de inúmeras obras, dentre elas Marx, Marxismo e dialética, que saiu, né? Bem fresquinha, acabou de sair. Eu vou deixar também o link desse livro no chat, para quem tiver interesse em comprar. Bom, é um grande prazer de te ter aqui, Ricardo, como nosso conferencista hoje, né? E a palavra é sua. Tá ótimo. Boa noite a todos os presentes. Agradeço aí o trabalho que a Unicinos vem fazendo, junto com os técnicos, né? Então, vamos entrar logo no assunto. Eu só vou... Como eu vou abrir aqui uma tela só para que é um guia para a minha fala, então, às vezes, parece que eu estou desconectado um pouco, mas não estou. O tema que eu escolhi aí, que é um tema para a gente debater, é sobre pensar um pouco sobre o chamado sistema monetário, creditice, financeiro internacional, e uma tentativa de interpretar o que está acontecendo hoje dentro de uma análise aí, dentro da análise marxista. Então, para abrir a minha fala, eu quero tirar algumas nuances aí, que tem algumas confusões que acontecem quando se fala em sistema financeiro, entre a teoria do Marx e as outras teorias, como a teoria keynesiana, ou mesmo a neoclássica. Bom, o Marx não descreve especificamente alguma coisa sobre o sistema, um termo, sistema financeiro internacional. O que tem no trabalho dele é um trabalho sobre, especificamente sobre o sistema de crédito, um capítulo específico sobre juros e também sobre o câmbio. Mas nada sobre um sistema financeiro, que ele toca, tanto no Capital e em algumas obras históricas, é alguma questão chamada aristocracia financeira, mas não sobre um sistema financeiro coordenado. E tem porquê. Eu já vou explicar um pouco sobre isso. Quando Marx fala, nos Grundrisse, sobre sistema monetário, ele trata especificamente o que seria a circulação do dinheiro, propriamente dito. O que os economistas clássicos chamariam de currency, que é a circulação. Então, quando ele fala sistema monetário, ele está descrevendo a circulação do dinheiro na sua forma simples, ou a circulação simples, ou as formas de circulação do dinheiro, que ficou conhecido na tradição como Curse. O que seria sistema, o que seria mais próximo do Marx, seria um sistema de circulação do crédito, ou sistema de crédito, onde a circulação é dominada pelo signo de crédito. Enquanto na primeira circulação, a chamada circulação simples, o Marx fala que tem signos de valor, ou signos de dinheiro, ou simplesmente uma forma, alguma representação do dinheiro, no sistema de crédito, o Marx chama de signo de crédito, ou dinheiro de crédito. Então, é importante destacar. Mas, para facilitar a nomenclatura entre o Marx e a teoria econômica contemporânea, a gente pode chamar de sistema de crédito capitalista, ou simplesmente sistema de crédito avançado, o que a gente poderia falar, seria mais próximo do que o Marx formulou. Alguns teóricos marxistas franceses colocaram o nome disso de finanças, mas eu não sei se seria mais próximo conceitualmente. O que o Marx descreve é o sistema de crédito capitalista. Isso sim, que seriam todas as formas de circulação. A teoria do Marx estaria mais presente na que se encontra na seção 5, do livro 3º, que seria essa circulação do crédito. Então, abre também uma questão que a gente precisa pensar os três volumes do Capital para evitar maus entendidos. A primeira. O Marx escreve, no livro 1, quando ele fala de circulação simples, são as formas de circulação do dinheiro que tem como finalidade o consumo da mercadoria final, que tem como finalidade o valor de uso. Então, isso seria a circulação simples escrita pelo Marx, onde ele apresenta as três funções do dinheiro, de ser a primeira função medida de valor e padrões de preço, a segunda de ser circulação, e a terceira ser meio de pagamento. Então, seriam as três formas com o que tem como finalidade a circulação simples, a finalidade o valor de uso, que é no final do processo, que é o processo conhecido como MDM, você tem como finalidade o consumo da mercadoria. O Marx se utiliza de uma grande abstração para provar a circulação simples, como um pressuposto teórico, para ele exatamente entrar na circulação do capital, na produção do capital e depois na circulação do capital. Então, na primeira sessão do capital do livro 1, o Marx se utiliza de uma grande abstração, exatamente como para provar, por exemplo, a circulação do dinheiro sem entrar no dinheiro de crédito. Por exemplo, as notas bancárias, as notas promissórias, que seriam as duplicatas. Então, ele faz uma grande abstração para provar a circulação simples e para entrar na produção do capital, a produção da mais-valia, e depois na circulação do capital. O livro 2, o Marx tem como objeto a circulação, agora sim, a circulação do capital, do dinheiro capital, e as três formas funcionais do capital. Então, o Marx, no livro 2, ele vai descrever a reprodução específica do capital industrial nas suas três formas funcionais, que é o capital mercadoria, o capital dinheiro e o capital produtivo, que está na esfera de produção, circulação e como que isso vai se mostrando. No livro 3º, especificamente, o Marx abandona a ideia de um chamado sem concorrência, o que ficou conhecido como capital em geral, mas para entrar, especificamente no livro 3º, nos múltiplos capitais. Então, na seção 4 do livro 3º, o Marx vai descrever o capital comercial, que seria uma das formas decompostas do capital industrial, que o Marx divide em duas formas, o capital comércio de mercadorias e o capital comércio de dinheiro. O que seria o capital comércio de dinheiro? São os capitalistas que se especializaram na reserva do dinheiro e na distribuição do dinheiro nas contas mais simples. Então, ele guarda o dinheiro na forma que os capitalistas acham mais segura e, em troca disso, ele cobra pela guarda do dinheiro e facilita a circulação. e seria um capitalista comercial ou que seria o capital comércio de dinheiro. Na seção, isso ainda usando uma grande abstração, na seção 5 do livro 3º, o Marx entra no que seria a forma dos juros, o capital portador de juros. Então, ele abre a seção 5 do livro 3º, mostrando a forma dos juros e suas formas derivadas. Aí que entra num grande problema para entender essa última, que eu chamo de última forma de circulação, a circulação como um todo, porque exatamente na seção 5 é a parte mais difícil que o Engels encontrou para montar o capital, porque o Marx deixou notas não terminadas do livro dessa seção 5, e o Engels, mesmo no prefácio do livro 3º, comenta como a dificuldade que ele vai ter para montar um quebra-cabeça, literalmente um quebra-cabeça, e são vários capítulos curtos e alguns capítulos, inclusive, com muitas citações. Então, como montar um quebra-cabeça do chamado capital portador de juros. Mas a parte sobre os juros, o Marx deixou uma parte bem acabada, não vou dizer bem acabada, mas bastante evoluída em relação ao restante. O Marx vai mostrar que entra uma nova função do capital, que não vinha apresentando até os livros 1 e 2 do capital, e na seção 5 entra especificamente um capitalista específico, um capitalista proprietário, que é aquele que detém o dinheiro no capital, e agora o capital entra na circulação como um todo, não como a metamorfose, como o Marx vem mostrando diante do livro 1 e 2. Mas agora entra um capitalista que é proprietário de um capital, que está disponível para emprestar esse dinheiro para um capitalista funcional, ou um capital função. Essa mudança de mãos é apenas uma mudança de propriedade. Então, você tem um capitalista que é dono de capital, que para ele não interessa utilizar aquele dinheiro como capitalista, ele empresta esse dinheiro para um capitalista produtivo, um capitalista industrial, e aqui o Marx fala assim, pode ser tanto capital comercial como capital industrial. Então, o capitalista agora, o capitalista proprietário desse dinheiro, dinheiro emprestável, capital emprestável, empresta esse dinheiro, e aí você tem uma transação jurídica entre dois capitalistas, e que tem um contrato jurídico, de garantia jurídica. Então, você tem um capitalista proprietário do dinheiro que não vai arriscar o seu dinheiro para construir uma indústria ou produzir um barracão, contratar trabalhadores, ele pega esse dinheiro e empresta para que o capitalista funcional utilize esse capital na forma produtiva para render uma mais-valia no processo produtivo. No final, é bem importante, o Marx vai caracterizar essa troca de mãos do capital para ele não é uma metamorfose. Então, enquanto o Marx se mostra durante dois livros, ele vai mostrando as metamorfoses do capital, as suas funções, agora o Marx deixa bem claro que isso não é uma metamorfose, e o capital apenas troca de mãos. com uma relação meramente jurídica, meramente jurídica. Então, você não tem uma mudança substancial como tem na mais-valia, como quando o capitalista que tem o dinheiro emprega meios de produção e forças de trabalho, investe na produção, no final do processo, ele tem uma mercadoria modificada e um dinheiro acrescido. Então, isso que o Marx mostra no livro 1 e 2, aí sim é uma metamorfose, e no final do processo produtivo você tem um dinheiro acrescido, agora, essa troca de mãos para o Marx é meramente uma troca jurídica, meramente uma troca jurídica. Isso tem uma consequência importante, porque agora você tem detentores do capital dinheiro, ou que eu chamo aí, o Marx usa capital emprestável ou capital para empréstimo, que são pessoas que concentram o banco, ainda a figura do banco ainda não aparece, mas você tem capitalistas que detêm um amontoado de dinheiro, que não, eles próprios, não empregarão na produção e que precisam procurar capitalistas que dão um rendimento para ele na forma de um contrato jurídico. Então aqui o Marx caracteriza bem, olha, esse tipo que ele vai chamar de mercadoria capital ou capital portador de juros, isso para o Marx é o que vai ser uma propriedade, aí sim, a gente pode pensar numa propriedade privada, detentora dessa mercadoria capital ou capital portador de juros. No final do processo, o capitalista vai empregar o dinheiro na sua forma produtiva e no final do processo você vai ter um dinheiro acrescido na fórmula simples que ficou conhecida, clássica, ou seja, dinheiro que emprega mercadoria na circulação, essa mercadoria, são duas mercadorias específicas, que é meio de produção e força de trabalho, que serão empregadas no processo produtivo e no final do processo produtivo aparece uma mercadoria transformada e um dinheiro acrescido que é o D linha. Bom, essa fórmula clássica ficou eternizada para qualquer um que estuda filosofia ou estuda economia ou estuda sociologia. O Marx acrescenta agora dois Ds no final, nas duas pontas, nos dois extremos. Ele fala que essa é a forma essencial que aparece para ele que está analisando. só que esses dois dinheiros acrescidos lá nos seus dois extremos não são metamorfose, são apenas passagem de dois capitalistas que repartem a mesma mais-valia. Uma parte da mais-valia vira lucro e a outra parte da mais-valia vira juros. Então, no final do processo, você tem um montante de mais-valia, um montante de lucro, que é dividido uma parte que é o ganho empresarial e na outra parte que vai ser os juros. Para aqueles que fazem uma análise superficial, vai aparecer apenas seus dois extremos. Meramente aparente. Quais seriam os dois extremos? Que o capitalista financeiro ou capitalista emprestador ou capitalista proprietário, tanto faz, que é o proprietário do capital, apresenta apenas como DD linha. meramente aparência. Eu quero destacar uma coisa. Para o capital portador de juros, você tem duas formas. A forma aparente, meramente aparente, foi analisado, inclusive, eu acho que é uma confusão na literatura, a forma meramente aparente do capital portador de juros é DD linha. Só que o Marx esforça para mostrar que a fórmula completa é D1 mais um D que transforma em produção que volta em D linha e esse D linha vai ser repartido novamente em D. É como se o capital portador de juros desaparecesse, o miolo, e apenas aparecesse diante dos olhos dos economistas, e de alguma alienação mais completa, apenas o DD linha. Por isso que o Marx vai chamar do capital portador de juros a forma mais translocada, mais fitichizada do capital, porque parece que o capital gera frutos dele mesmo. É como se o capital gerasse frutos e escondesse o miolo da reprodução do capital que seria a extração de mais-valia. Nessa forma capital portador de juros, o capital portador de juros tem uma ligação próxima, uma ligação essencial com a extração de mais-valia. Então, para se obter mais juros dentro de um contrato pré-estabelecido entre o capitalista proprietário do capital e o capitalista funcional que vai usar o capital para produzir, você tem uma relação que é garantida a priori. Então, se você tem uma fatia dos juros que é 10%, então, o capitalista funcional, que é o capitalista industrial ou comercial, tem que produzir cada vez mais-valia, mais lucros e desse lucro repartir no final do processo com o capitalista proprietário na forma de juros. Então, você tem uma ligação entre os dois capitalistas que é a extração da mais-valia da classe trabalhadora. Então, tem uma ligação. Isso não pode descaracterizar. Mas, dessa forma translocada que é o capital portador de juros, o Marx vai fazer um... vai andar nessa sessão cinco do livro terceiro, vai mostrar que não existe uma taxa de juros média, como tem uma taxa média de lucro. A taxa de juros é meramente um contrato jurídico, e alguns países fixam a taxa de juros conforme a própria experiência. É diferente da taxa do lucro que você tem uma média dada pelo mercado, a taxa de juros não tem isso, ele tenta desmistificar a ideia de taxa natural de juros. O Marx também mostra que eu acho que é importante a diferença entre o ganho empresarial e os juros, que eu acabei de falar. O ganho empresarial é aquela parte da mais-valia que fica para o empresário que empregou, se arriscou empregando o capital, e os juros é a parte que fica com o capitalista proprietário. Aí você tem um capítulo que é um capítulo problemático, pouco compreendido, até porque ele é curto, chamado Sistema de Crédito Capitalista. E aqui eu vou falar um pouquinho que eu acho que tem muita coisa que dá para ser conversado para pensar o sistema internacional. Poucos dão, pelo menos até uma literatura até a final da década de 80, 90, a ideia do dinheiro de crédito. O Marx fala de duas formas de circulação que fica bem claro na teoria marxista. O simples dinheiro, o simples dinheiro nas suas três funções, isso a literatura marxista é farta de análise. A segunda seria a circulação do dinheiro capital, ou desculpa, do capital dinheiro, que está nas formas funcionais praticamente o Marx escreve isso já no final do livro um e praticamente todo no livro dois. E agora aparece uma forma específica da circulação, que é o dinheiro de crédito. E aí eu concordo que ela é uma forma híbrida, porque ela pode funcionar tanto o dinheiro de crédito como o simples dinheiro, como também como o capital. Aí que está a grande inovação do dinheiro de crédito ou circulação capitalista como um todo. O dinheiro de crédito, na função que a gente ficou conhecida como cheque, hoje o cartão de crédito, agora o PIX, ou os depósitos que acontecem, quando esse dinheiro é utilizado, que tem com a finalidade o valor de uso final, esse dinheiro funciona como dinheiro de crédito, porque o dinheiro não aparece na circulação, mas ele tem funções e simples dinheiro. Quando esse dinheiro de crédito é usado para comprar meios de produção, ou utilizado dinheiro próprio, ou dinheiro de terceiros, do capital imprestável, esse dinheiro de crédito, ele tem funções de capital. Então, podemos escrever que no sistema capitalista como um todo, ou sistema de crédito, ou a circulação como um todo, você tem dois, o signo de crédito, que é o típico forma de circulação na forma capitalista avançada, o signo de crédito, ele tem essa dupla função de ser dinheiro e de ser capital. Aí o Marx vai avançando, ele fala das grandes confusões que tem na teoria da economia clássica, especificamente o Toe, todo o debate do Bank School, do Curse School, em torno do Furlanton, do Tolkien, do David Ricardo, do Hillman, para cair num capítulo curto chamado capital bancário. Eu não encaro capital bancário na ideia que é um banco, um banco central. Aliás, em geral, os marxistas pouco descrevem que seria esse capital bancário e eu acho que isso vale a pena discutir um pouco. na minha visão, na minha análise, o capital bancário seria a síntese ou a forma que engloba todas as formas de circulação em torno de um elemento comum. o capital bancário seria aquele que distribui. E aqui, capital bancário são todos os elementos de guarda e também, e isso o Marx levanta, e também de duas formas mais translocadas ainda que o capital portador de juros, que são as ações e a guarda dos títulos públicos. Essas duas formas que... o Marx vai numerar, se não me engano, seis formas que o capital bancário coloca. Guarda do dinheiro entre elas, a guarda do ouro, facilitar a circulação simples, tenta os trabalhadores e também os capitalistas, e engloba agora essa nova função, que é também ele fazer a especulação e ele ter um lucro bancário, que ficou conhecido na teoria econômica, esse spread bancário, que é o lucro bancário. Mas também circula a forma de ações e dos títulos públicos. Bom, se a gente pegar nos dias de hoje todos os fundos mútuos, os fundos de pensão, os mercados securitizados, todos esses fazem parte de toda a chamada estrutura do capital bancário, que tem ligação próxima ou não de bancos. E aqui o Marx, sempre pensando na teoria universal, pensa o capital bancário não a ideia de um banco central, dos bancos centrais, mas a ideia do capital bancário como a forma que sintetiza todas essas formas de circulação. Não é que ela faz a regulação, mas que todas as formas translocadas desde o capital portador de juros agora, dessa nova forma de ações, e títulos da dívida pública chamado por Marx do capital fictício, seria essa forma que vem nessa forma sintética do capital bancário. É importante notar, agora aparece a figura do capital fictício que todo mundo, pelo menos a teoria convencional, gosta de tratar, ela não se confunde o que ficou conhecido no século XIX, que o chamado capitalismo financeiro. Capitalismo financeiro estaria mais próximo na minha análise do que o Marx vai chamar de aristocracia financeira, e eu acho que até em algum sentido que o Lenin quis dizer com isso também, o chamado capitalismo financeiro. A ideia de grupos, bancos, gonglomerados entre o capital industrial e os bancos em torno desses gonglomerados financeiros. o capital fictício é uma categoria teórica que deriva do capital portador de juros sem se confundir com o capital portador de juros. Ela é uma nova categoria sem se confundir com o capital portador de juros. Qual que é a grande sacada aí? Eu acho que o Marx pouco desenvolve, infelizmente, a gente tem que usar outros teóricos ou usar, ler com muito cuidado. esse capítulo chamado capital bancário. A grande sacada do Marx é que a origem do capital portador de juros é o capital propriedade. E o capital portador de juros passa pelo processo de produção da mais-valia. O capital fictício, por mais que ele é derivado do capital portador de juros, o capital fictício é pura valorização sem sentido o que o Marx vai chamar de puro numeral, é puro número, só das suas formas de propriedade. Então, agora, aparecem as propriedades, títulos, ações, aqui, produção futura, títulos, propriedade, títulos de propriedade que podem ser negociados antes de voltar à liquidação no capital bancário ou nos bancos. essas formas circulam também como dinheiro de crédito, porque ela é uma forma de circulação, basta ver aí na região, aí que a região do Rio Grande do Sul, ou mesmo aqui na região do Mato Grosso do Sul, os mercados futuros. Você usa títulos de compra de soja ou de boi sem nem, antes de ter plantado soja. aí você faz circular esses títulos sem que a produção tenha terminado. Isso que é o mercado de futuros, os mercados de commodities, os mercados especulativos e até os mercados de câmbio, onde o dinheiro nem volta na sua forma original e você negocia com o dinheiro circulante. Todas as formas translocadas que não passam diretamente são trocas de propriedade, trocas de mãos, é apenas numeral valorizativo, é isso que o Marx vai, que ficou conhecido na literatura como capital fictício. Eu acho muito problemático muitas vezes tratar o capital fictício sem passar pelo capital portador de juros e pelas formas de dinheiro de crédito para chegar à ideia do capital bancário e dele o capital portador de juros. sabendo disso do ponto de vista teórico, agora a gente pode pensar um pouquinho no chamado sistema mundial, o que ficou conhecido como, eu coloquei um título maior, sistema monetário financeiro creditício internacional. O fator importante, o Marx lá no início do manifesto comunista e mesmo no capital, o Marx sempre mostrou a tendência do modo de produção capitalista ser mundial. Então, a produção de mercadorias e de dinheiro que circulam, ele está pensando no ponto de vista universal, no ponto de vista do mercado mundial. E ficou convencionado, ficou muito conhecido na literatura, no tempo do Marx, que o Marx ficaria preso na ideia de um padrão ouro e que o Marx escreveu apenas no livro um que a mercadoria de dinheiro é apenas ouro. Isso que vai levantar na literatura, por exemplo, no século 20, o Schumpeter, importante economista austríaco, que vai ser professor depois na Inglaterra, o Joseph Schumpeter, vai falar que o Marx seria um metalista, ou seja, o Marx ficaria preso às ideias do dinheiro como mercadoria ouro. Bom, se a gente pensar agora do ponto de vista do análise histórica, e aqui eu estou pegando alguns teóricos importantes do chamado sistema financeiro, o padrão ouro, como nós conhecemos da forma clássica, ele só existiu mesmo nas teorias do Davi, especificamente nas teorias do Davi Ricardo, lá na parte dos princípios de economia política e tributação, no capítulo chamado bancos e moedas, se não me engano é o capítulo 17, bancos e moedas, ali você tem uma forma teórica de funcionamento abstrato de um sistema internacional guiado pelo padrão ouro, mas do ponto de vista prático do ponto de vista prático o padrão ouro internacional não existiu o que se existiu na verdade nesse período do Marx existia circulação de diversas formas de agências internacionais de bancos principalmente na Inglaterra e na França que facilitava a circulação da mercadoria do dinheiro detendo a mercadoria ouro então por isso que até a primeira guerra mundial quem tinha os depósitos em ouro naquele período era o banco da Inglaterra dentro de uma hierarquia piramidal de uma pirâmide onde você circulava diferentes notas bancárias privadas até chegar a Libre Sterlina porque a Libre Sterlina porque o banco da Inglaterra mesmo no início sendo um banco privado como ele tinha uma relação de credor devedor com o tesouro inglês ele fazia circular de punho forçado a nota bancária com maior aceite que é a moeda de circulação forçada que era a Libre Sterlina se você pegar no caso brasileiro nesse período você vai ver os endividamentos do estado brasileiro com as ferrovias não era endividamento em ouro o endividamento era na forma de crédito então a circulação era dinheiro de crédito então o Schumpeter fica preso por exemplo que é o grande economista bastante conhecido ficou ao usar o Marx como metalista ele ficou preso especificamente apenas no livro 1 e esqueceu que o Marx faz um grande desenvolvimento inclusive na parte do sistema de crédito citando a Argentina como importante depositário do dinheiro de crédito que sobrava nos centros de Londres esses centros eram canalizados na forma de dinheiro de crédito na América do Sul ele coloca o Marx coloca como exemplo a Argentina e poderia servir também para o Brasil então o sistema do padrão ouro clássico que funcionou até 1914 para o início da Primeira Guerra Mundial era muito mais um esquema teórico do que prático porque você tinha uma hierarquia bom se você pegar essa hierarquia o Marx alertava na parte do capital portador de juros ou desculpa na parte do capital fictício e na parte do capital bancário que circulava muita nota bancária sem ter lastro sem lastro a Inglaterra enfrentou mais de 100 anos de crises bancárias porque os bancos não tinham lastro em ouro o Marx escreve isso várias vezes nos textos tanto nos textos deles históricos como no capital então não tinha lastro aí precisou vir duas guerras onde você tinha um lastro um lastro múltiplo um lastro mais câmico a Libsterlina aí veio o fim da Segunda Guerra Mundial e antes até mesmo um pouquinho antes do fim da Segunda Guerra Mundial você tem o sistema de Bretton Woods que cria um sistema que o lastro serviu apenas como medida padrão e não como de fato aos poucos com a recuperação econômica mundial o ouro volta a concentrar não mais na Inglaterra mas no banco central americano até levar a crise do ouro em 1968 com a França duvidando do lastro em ouro do dólar de circulação e novamente a pirâmide era formada no mundo até o rompimento com o padrão ouro dólar em 1971 e o fim do padrão Bretton Woods em 1973 bom o que significou o sistema de Bretton fim do sistema de Bretton Woods é que o sistema piramidal descrito de certa forma pelo Marx dessas formas de circulação ela voltou a funcionar em pleno vapor a partir da década de 1970 ou seja você tem uma montagem de uma pirâmide essa pirâmide das hierarquias do dinheiro onde você tem a forma mais garantida que são os depósitos em ouro do Banco Central americano até todas as formas que nós conhecemos de títulos bom para eu ser rápido e sintético aqui veio a década de 80 aí acontece o que o François Chesnet no livro dele sobre a mundialização que ele vai chamar o que ele vai chamar de 3Ds a partir de 1980 eu estou fazendo um contexto histórico muito breve para entrar no que eu quero voltar a descrever sobre o Marx que é o tema da palestra o François Chesnet fala sobre os 3Ds que vai aumentar a circulação do capital fictício a partir de 1980 que isso vai significar o que nós vamos chegar no mundo de hoje nessa crise financeira na dita crise financeira que é o que ele vai chamar de desregulamentação ou liberalização monetária financeira desregulamentação significou que é internacionalização dos bancos então você vê um HSBC que era uma força inglesa na década de 50 60 e 70 e vê um HSBC na esquina da sua casa segundo ponto que ele vai chamar de abertura das operações descompartimentação dos mercados agora você tem um sistema de depósitos internacionais basta ver que no Black Friday a gente quer comprar livros internacionais faz a compra com dinheiro de crédito e você tem aí no final uma fatura você adianta você adianta a compra recebe a mercadoria e paga no câmbio vigente depois e o terceiro ponto é a chamada as operações de crédito no investidor internacional agora é possível no mercado de ações o investidor internacional fazer aplicações em qualquer mercado se você vai no UOL nesses sites UOL ou Terra ou Globo por exemplo e você digita essas grandes empresas siderurgia de cimento de carros você vai ver que quando alguma dessas empresas compram uma nova empresa em qualquer parte do mundo qualquer acionista entra no mercado e faz a compra dessas ações e ela vai lá em cima então hoje você tem um mercado internacional totalmente interligado quais foram as consequências disso para a década de 80 para a gente chegar onde eu quero discutir você teve dois grandes momentos que a gente tem que pensar para entender o mundo de hoje o primeiro momento foi a década de 70 que é a crise do sistema padrão ouro dólar que representou a crise do ouro com a França em 1968 o fim dos direitos o fim dos direitos resgate em ouro em 1971 e finalmente o fim do Bretton Woods oficial em 1973 isso teve um grande problema porque houve o que é um pouco consenso na literatura que a partir do final da década de 60 e começo da década de 70 houve um declínio da taxa média de lucro houve um desinvestimento isso você tem literatura farta que trata sobre esse período um declínio da taxa média de lucro a partir de 1980 com esses três essa desregulamentação financeira em escala global possibilitou que esse dinheiro amontoado de dinheiro de empréstimo que não voltava mais na produção ser aplicado nos diversos títulos fictícios de ações de títulos da dívida pública que era amontoado que não tinha mais retorno eu usei aqui eu não vou conseguir projetar para vocês mas eu estou usando aqui o Chesné e também uma autora muito interessante brasileira que eu tive oportunidade de conhecê-la que é a Rosa Maria Marques que é professora da PUC também eu acho que ela estudou junto com o Chesné ela mostra assim que a partir de 1980 enquanto as taxas de aplicações financeiras e os investimentos investimento e acumulação andavam juntos na década de 70 a partir da década de 80 houve um desnível então agora você tem baixa acumulação o que é baixa acumulação? é pouco investimento ou reinvestimento no capital produtivo pouco investimento no capital produtivo e aumento que seria a diminuição da taxa de acumulação e o aumento do investimento e aqui investimento significa investimento em lucro em títulos aí é um aumento considerável nisso ou seja esse capital é deslocado com a taxa tendencial decrescente do lucro é deslocado para o mercado financeiro de ações e do mercado e é interessante que muito desses dados nem traz o mercado os mercados secundários que é os títulos podres aqui é só mercado de ações e títulos que é o mercado primário e é um deslocamento brutal principalmente a partir dos anos a partir desse século aí eu trago alguns dados aqui importantes só um instante só para vocês terem uma ideia em sete anos entre 2005 até 2012 segundo os dados da Rosa Maria Marques o saldo total de derivativos aumentou 212% e pouco recuou na crise do Suprime pouco recuou na crise do Suprime outro dado se tomarmos todos os componentes do capital fictício todos eles mercados primários e secundários verifica-se que foi contínuo distanciamento em relação à evolução da produção mundial isso revela o papel central que o capital portador de juros na sua forma de capital fictício tem assumido no capitalismo contemporâneo segundo a Rosa Maria Marques então em 2012 o volume do capital fictício existente no mundo que compreende títulos e ações e derivativos foi 10 vezes o PIB mundial 10 vezes o PIB mundial então todos esses dados alguns outros dados aqui que ela apresenta em 2014 os ativos financeiros no mundo atingiram a incrível cifra de 300 trilhões de dólares sendo que em 1990 era um pouco mais de 50 trilhões então o crescimento desses ativos foi extraordinário nos anos 90 por que foi extraordinário porque houve uma crise do Bretton Woods na década de 70 né a desregulamentação financeira e bancária na década de 80 e a partir de 1990 e no nosso século houve um aumento considerável extraordinário desses ativos então se você pegar esses crescimentos dos ativos foi extraordinário especialmente a partir de 1990 e quando teve uma aceleração em torno de 112% em 2000 em relação a 1990 em relação a 2010 2000 2010 houve um aumento de 91% e entre 2010 e 2014 houve um aumento de 42% então o valor de ativos em 2014 equivale a quase seis vezes mais em relação a 1990 então aqui você monta novamente uma pirâmide muito interessante não é que o Marx estava errado mas tudo que o Marx foi descrevendo com o desenvolvimento do capital portador de juros se radicalizou no século 20 e 21 radicalizou então agora o que você tem o ouro foi retirado totalmente da circulação e já era o Marx já falava isso o ouro no século 19 já tinha se retirado da circulação era reserva dos grandes bancos e dos bancos que era o topo da pirâmide especificamente o banco da Inglaterra e o que circula agora são signos de crédito na sua forma de dinheiro de crédito nas suas formas mais avançadas entre essas formas mais avançadas se esse dinheiro vem para empréstimo internacional que na literatura econômica chama-se investimento externo direto ele é capital portador de juros só que esse tipo de investimento internacional diminui eu não tenho os dados agora recentes mas por causa da pandemia provavelmente ele diminuiu mais ainda porque é investimento produtivo investimento produtivo o que se avançou muito mesmo pós o subprime foi o avanço desses signos de crédito signos de dinheiro de crédito na sua forma mais predatória que é o capital fictício essas formas se vão sendo desenvolvidas quais são as consequências quais são as consequências para o mundo contemporâneo dessas formas a presença de um mercado financeiro muito pesado muito forte que vai forçando politicamente os estados nacionais a fazer suas privatizações e desregulamentações então você vê aí na década de 90 estamos vivenciando isso privatizações de títulos da previdência tudo e qualquer tipo de ativo que era utilizado para a população como saúde e mesmo educação tudo isso por quê? porque tudo isso será convertido em títulos e ações do outro lado da balança como a taxa de lucro ela é decrescente ela se estabiliza decresce se estabiliza nos gráficos que eu fui analisando a taxa média de lucro isso provoca um aumento da taxa de exploração brutal em relação a classe trabalhadora mundial e agora que o mercado é mundial ela aumenta essa taxa de exploração de maneira brutal e é por isso que eu acredito que é por isso que o Marx quando vai falar de capital portador de juros ele fala tanto em relação ao capital industrial como o capital comercial do ponto de vista do capital comercial que é a indústria de varejo em geral você vê uma taxa de exploração brutal em países como o nosso basta ver os entregadores de fast food no mundo e no caso aqui no Brasil o aumento considerável disso e uma taxa de exploração brutal ou mesmo nos supermercados uma taxa brutal de exploração então o que a gente observa o Marx analisou isso depois que o Marx analisa o capital bancário e apresenta o capital fictício tem uma parte final que o Marx divide em três partes que o Marx chama de capital real e capital nominal eu nem sei se esse seria o título dado pelo Marx que eram partes que o Engels deu esses títulos mas ali o Marx mostra como que o ciclo o ciclo de acumulação do capital como um todo como um todo mostra o destino da classe trabalhadora então essas crises do capital cortador de juros ou nas suas formas na forma do capital fictício ela tem uma consequência brutal para a classe trabalhadora porque ela força todo esse sistema de desregulamentação do mercado de trabalho e o aumento da taxa de exploração então daqui em diante como o Marx termina na parte do sistema do capital fictício e crédito o Marx termina falando desse capítulo na sessão 5 daqui em diante é um salve-se quem puder então eu termino a minha a minha fala eu acho que foi 40 minutos a minha fala dizendo que daqui em diante é um salve-se quem puder em relação ao mercado financeiro internacional obrigado nossa um fim não muito animador né mas obrigada Ricardo pela excelente exposição aí muito instigante né e eu vou vou passar a palavra ao professor Jadir depois eu passo a palavra ao professor Márcio para fazerem as intervenções né iniciar o debate e eu convido a quem estiver nos assistindo a colocar suas questões e a se inscrever para colocar as questões então basta vocês sinalizarem no chat né colocando o nome de vocês sinalizar que vocês têm interesse em colocar uma questão isso é professor Jadir parabéns aí Ricardo pela profundidade da palestra pela simplicidade da palestra pelo didatismo né pela clareza e pelo aprofundamento dela eu vou te colocar uma questão não sei se você deliberadamente não quis tocar ou tocou e eu não preste atenção que é o problema da dívida pública como entra o Estado aí o Estado e a dívida pública nesses esquemas de produção e reprodução do capital e o movimento do dinheiro na forma tanto na forma de títulos quanto na forma de papel moeda o Marx quando vai descrever o capital fictício ele divide em duas formas o capital por ações o capital acionário e a dívida pública é engraçado que o Marx dá mais ênfase a dívida pública do que as ações porque a dívida pública eles são títulos de crédito onde o Estado toma emprestado de um banco para fazer circular as mercadorias e também funcionar a própria economia então desde o tempo do Marx a dívida pública é a alavanca necessária para o processo de acumulação então se você pega lá no livro 1 tem a dívida pública no livro 2 tem a dívida pública e no final dessa seção 5 também a dívida pública a dívida pública tem na minha visão duas aliás ela tem várias funções a dívida pública é difícil falar só duas ela é do ponto de vista do comprador que é o Estado ela é uma forma de esterilizar capital abundante na circulação porque esse capital monetário emprestável esse capital dinheiro o capital monetário emprestável ele é abundante na circulação ele fica sem função de capital parado sem função não é capital então ele precisa circular então o Estado funciona através da dívida pública e nessa pandemia funcionou muito e desde a crise do Supra em 2007 como a crise hoje o Estado está fazendo isso ele vai lá joga títulos futuros pega o capital dos bancos dos bancos em abundante cria um mercado seguro para o capitalista pagando a taxa de juros em torno disso e esteriliza capital abundante guardando o Estado gastando seu dinheiro ele pode fazer de duas formas simplesmente ele guarda os títulos e compra ele seu principal comprador e vendedor do mercado ele vai negociando isso com o tempo ele mesmo entra no mercado aberto faz negociações ou simplesmente ele esteriliza de fato pagando funcionalismo serviço e volta essa forma de circulação da sua forma mais simples então os títulos da dívida pública no caso que acontece nas dívidas da América a dívida externa que depois virou dívida pública dívida interna por uma questão contábil a partir de 1980 elas são as formas que tem maior garantia para o mercado acionário para o mercado acionário nessa crise do capital muito mais do que o mercado podre do mercado securitizado e o mercado de ações então na minha visão óbvio na visão do Marx a dívida pública tem até uma função primordial para o próprio funcionamento do modo de produção capitalista como a circulação como um todo Obrigado Ricardo Márcia Márcia a palavra está com você só habilitar seu microfone aí que ele desabilitou ainda não ainda não estamos te ouvindo isso agora Ok Então em primeiro lugar parabéns Ricardo pela palestra instigante bastante clara como você disse talvez essa parte dos manuscritos do capital que você trabalhou de fato são os talvez mais lacunares e como você disse o Engels que foi o editor desses textos bem reconheceu isso então mais uma vez parabéns por ter conseguido reconstruir essa parte do capital de forma tão clara eu tenho duas perguntas e essas perguntas elas eu poderia fazer muitas dado a riqueza do conteúdo mas eu vou me concentrar a duas questões que dizem respeito a sistemática do capital ou seja havia indicado que a gente precisa sempre ler o capital como uma totalidade e a primeira pergunta ela diz respeito a um problema que é bastante debatido na interpretação da trilha do dinheiro do Marx e diz respeito ao problema se a teoria do dinheiro do Marx ela necessariamente tem que estar acoplada a uma mercadoria de dinheiro por exemplo o ouro então alguns autores defendem que isso seria caso por exemplo no volume 1 do capital onde é que essa base metálica seria digamos necessária para teoria do dinheiro do Marx só que quando se chegaria ao livro terceiro quando a gente trataria da teoria do crédito essa pressuposição ela causaria certos problemas e que teria uma certa tensão no próprio argumento do Marx onde por um lado ele reconheceria que o próprio sistema de crédito ele sempre se defronta com essa digamos como o próprio Marx diz bate a cabeça nessa certa pressuposição metálica e que o próprio Marx diz que isso seria uma forma uma pressuposição louca e que o próprio Marx segundo essas discussões que há na interpretação de Marx então ele teria certo ponto oscilado se há ou não a necessidade dessa pressuposição dessa mercadoria dinheiro e a questão que se coloca se a gente admite por exemplo essa não necessidade de acoplar a trilha do dinheiro ou a trilha do crédito a uma mercadoria dinheiro no terceiro livro do capital se isso implicaria que também se fizesse uma releitura retrativa sobre essa pressuposição da mercadoria dinheiro do primeiro livro do capital aí eu queria saber qual é a sua posição nesse debate a segunda questão que eu gostaria de colocar que eu achei muito interessante como é que você fez essa reconstrução também histórica dessa relação entre capital produtivo e capital financeiro eu gostaria que se você pudesse talvez detalhar um pouco também a sua posição sobre isso porque tem uma tendência muito forte de dizer por exemplo que o crédito ele é um mero digamos acréscimo ao capital que não teria digamos relação necessária entre por exemplo essa parte do capital do crédito o capital financeiro o sistema bancário que o Marx desenvolve no livro 3 com a parte digamos anterior com o processo de produção do capital e tem uma tendência que diz então que uma forma de a gente lidar com essas contradições que se seguem por exemplo dessa dessa importância excessiva que o capital financeiro o capital financeiro ganha especialmente a partir da década de 80 com a produção dos assim chamados produtos tóxicos derivados do capital financeiro que seria necessário se criar regulações digamos para fixar esses limites do capital financeiro desses produtos tóxicos favorecendo o capital produtivo se isso fosse assim o problema digamos que a gente tem dessas contradições que estão se acentuando no modo de produção capitalista ele seria um mero problema de legislação a gente precisaria legislar melhor digamos limitar esse mercado financeiro que a gente conseguiria controlar os problemas e aí no caso a gente estaria adiante ou a gente precisaria fazer uma distinção de dois tipos de contradição um que seria uma contradição que decorre digamos de uma legislação falha desse amplo setor do mercado financeiro ou se essas contradições elas seriam contradições de fato essenciais do capitalismo enquanto modo de produção e que portanto a gente só conseguiria se livrar dessas contradições superando esse próprio modo de produção portanto que não seria um problema digamos de uma legislação falha enfim eu gostaria muito de ouvir a sua posição sobre isso bom sobre o primeiro aspecto da sua pergunta eu não tenho dúvidas que no primeiro livro do capital o Marx está tratando a mercadoria dinheiro na forma do ouro e essa é uma abstração lógica importante é assim que a economia política clássica trata sobre isso inclusive no final do capítulo 3 no livro primeiro o Marx agora novamente no mercado mundial volta o pressuposto que ouro a mercadoria dinheiro é ouro e ele volta nisso no livro um e dois e só vai sair dessa relação no livro terceiro eu já li esse debate um debate brasileiro então é possível tem que novamente ler sobre a forma dinheiro se é uma forma mercadoria ou não eu não penso dessa forma porque senão você teria que ler novamente a questão do preço o Marx não abandona que valor é igual a preço nos dois primeiros livros também e só vai abandonar a ideia que valor é igual a preço a partir lá do capítulo 9 do livro terceiro quando ele fala da transformação dos valores em preço então isso são necessidades lógicas que o Marx abordando para desenhar essa arquitetura funcional eu vou mais além no capítulo 3 do livro primeiro que o Marx trata sobre o dinheiro é muito difícil você falar meio de pagamento sem falar sobre o dinheiro de crédito tanto que o Marx faz uma nota de rodapé ali que ele fala sobre o dinheiro de crédito eu só vou voltar a tratar lá no final do livro terceiro então ele faz uma abstração lógica e já na segunda função do dinheiro que é ser meio de circulação o Marx abandona completamente o dinheiro como dinheiro ouro você pode o dinheiro é guardado como reserva e agora só circula o dinheiro de curso forçado é puro ele fala é puro signo então eu vejo nesses debates muitas vezes uma falta de rigor de ligar os três livros tá daí fala assim ah então há uma necessidade lógica em voltar o dinheiro ouro não aí é outra situação do capítulo 3 contemporâneo você só teve no século 19 você teve só uma situação que voltou a questão do ouro que foi o período das duas guerras das duas guerras mundiais é um momento de crise aguda do capitalismo onde o dinheiro o dinheiro mundial qualquer dinheiro mundial perde seu valor perde seu poder de circulação basta ver inflação alemã inflação francesa na década de 30 ela perde o sentido da circulação e entra o ouro hoje pensar na volta do ouro na circulação como currency só se for uma crise profunda com grande guerra por isso que tem o signo de circulação capitalista que é o signo do dinheiro de crédito o signo de crédito mas como necessidade lógica para a construção teórica que o Marx faz os três primeiros capítulos ali do capital o dinheiro é o dinheiro ouro o dinheiro mercadoria não tem e como são os dois primeiros livros que valor é igual a preço o dinheiro quando fala dinheiro é dinheiro ouro e é uma outra que nem vou entrar nesses meandros levaria um debate específico só para isso é confusão entre dinheiro e moeda a moeda já é a moeda já é a segunda função do dinheiro no livro no livro um né que não se confunde com o dinheiro propriamente dito de ser função medida de valor e padrão de preço e esses padrões de preço se você pega a Inglaterra como padrão ouro ela foi desde 1770 até 1914 como o mesmo até tem aqui os dados eu não falei ela foi de 1717 até 1931 uma libra esterlina equivalia a 8 gramas de ouro ela só perde esse padrão monetário com a profunda crise de 29 na década de 30 que tem as suas ressonâncias na década de 30 a mesma coisa permaneceu o padrão ouro dólar câmbio até 1971 quando extrapolou o dinheiro de crédito aí perde todo o lastro perde todo o lastro então há uma ligação lógica entre esse dinheiro ouro com as outras formas de circulação que o Marx fala já deixa claro tanto no livro 1 como no livro 3 que o que predomina na circulação capitalista são signos de crédito e não signo de ouro meramente um ouro então tem até uma certa incompreensão lógica dos três livros sobre a segunda questão que é sobre se ele só um marco regulatório para a gente não entrar muito em polêmica para superar essa necessidade lógica do capital e ser cada vez mais essa forma translocada só é possível a superação do modo de produção capitalista porque na forma do modo de produção capitalista o dinheiro no desenvolvimento do dinheiro e do capital ela cai exatamente no capital portador de juros na sua forma fictícia nas formas fictícias do capital então eu não vejo um marco regulatório quem eles tentou fazer isso lá na teoria geral ele é aclamado novamente por todas as teorias social-democratas no mundo de hoje ele é aclamado novamente para fazer regulação a eutanásia do rentista a regulação passando só para um marco regulatório então deveria ter um sistema para jogar dinheiro ou capital para as empresas para voltar a ser um capital industrial em relação ao capital financeiro para o Marx isso seria o Marx não mostra nenhum sonho nesse marco regulatório mas sim apenas a superação tanto que eu tentei fechar a minha fala mostrando exatamente que essa necessidade lógica do capital em chegar ao capital portador de juros e a sua forma fictícia ela tem contradições para a classe trabalhadora e se a gente vê a classe trabalhadora dos anos 2000 para cá você vê até algum crescimento econômico mas com redução ou manutenção do salário e agora redução do salário as consequências é a exploração da força da força de trabalho não sei se eu respondi mas ótimo eu gostei muito das respostas muito obrigado Ricardo eu achei que você poderia ter aprofundado um pouquinho mais a segunda eu vou aproveitar ninguém se manifestou os convidados o pessoal que está nos assistindo eu relembro para o pessoal que quiser colocar questão pode se manifestar pelo chat eu acho que também tem a opção aqui de levantar a mão então aqueles que quiserem fazer questões podem se manifestar e podem colocar através de colocar eles mesmos através de habilitar o microfone abrir a câmera ou então vocês podem escrever as questões colocá-las de modo escrito pelo chat como a gente já vinha fazendo nas edições anteriores Ricardo eu queria aprofundar justamente essa segunda segunda questão esse segundo ponto no qual o Márcio tocava que eu acho que é importante porque você faz essa diagnose então a situação que a gente vive hoje essa crise ela começa sobretudo através dessa crise dos anos 70 o fim desse acordo de Bretton Woods essa desvinculação do ouro e do dólar que como você bem coloca o próprio Marx mostrava no século XIX que não era seguido já muito à risca nessa vinculação não havia muito essa essa ligação estreita entre a moeda e o ouro enfim você fala da desregulamentação financeira desregulamentação bancária fala sobre o fato de que a taxa de exploração ela aumenta eu queria saber o que você acha nessa direção que apontava o Márcio que perguntava o Márcio o que você acha dessas soluções que são propostas por filósofos como Axel Hornet ou por economistas como Thomas Piketty por muitos grupos de esquerda do mundo inteiro inclusive brasileiros que pensam que a solução seria então um retorno um fortalecimento de um capital produtivo antes ante ao capital financeiro a uma maior regulamentação do Estado do mercado então eu queria saber o que você acha dessas posições dessas reivindicações que o Piketty fala um imposto progressivo sobre capitais o que o Axel Hornet propõe então ele tem muito essa nostalgia de um Estado de uma situação que era a situação pós-segunda guerra que é uma situação em que supostamente o Estado teria mais controle sobre o mercado em que essa desregulamentação ela ainda não teria sido dada então eles veem isso como uma espécie de solução eles fazem essa diferenciação entre um bom e um mau capitalismo entre um capitalismo que é aquele pautado no fortalecimento do capital produtivo em detrimento do capital financeiro e eu queria saber o que você acha dessas soluções e se elas podem ajudar e se elas seriam alguma resposta para as crises que a gente enfrenta hoje eu vou para responder isso eu vou só trazer alguns dados aqui que eu tirei que eu não falei mas eu quero acho que é bem interessante aqui são os dados da Rosa Maria Marques ela traz umas coisas bem interessantes segundo ela alta rentabilidade do mercado financeiro ela não tem uma direção contrária não tem como tirar isso porque é uma alta taxa de retorno perto das taxas de lucro que são são declinantes então há uma diferença entre o comportamento da taxa de lucro e que a produtividade para retomar uma taxa de produtividade avançada que compense a redução da taxa de juros era necessário aumentar então a taxa o grau de exploração então isso indica o que? que mesmo com o aumento da riqueza fictícia desde aí dos anos 90 a participação dos salários na renda nacional nas principais economias do mundo houve uma desigualdade imensa com manutenção de taxas elevadas de desemprego então o que ficou conhecido como agora globalização mundialização na verdade o que aconteceu foi o que o Chesné fala com a desregulamentação do mercado financeiro lá os 3Ds com interligação bancária mas também com o grau de exploração dos trabalhadores do mundo inteiro e o Chesné tem um livro o primeiro livro dele mais conhecido a mundialização do capital mostra muito bem como que essas empresas foi fixando rapidamente rapidamente elas conseguem sair de um país para o outro em busca de taxas maiores de exploração então você consegue sair da Índia e ir para outro país asiático africano desde que o estado tenha mínimas de garantia e montando alta taxa de exploração para começar qualquer debate desse você tem que pensar em alguma coisa que é contrário ao modo de produção capitalista que é reduzir a taxa de exploração bom isso seria tão tópico como o Marx levanta e o Marx faz duas críticas no capital duas aliás duas críticas uma está no capital e a outra está no 18 para o Mário a primeira crítica é aqueles que tinham a ilusão do dinheiro de crédito ou crédito trabalho que são as propostas do Proudhon em torno do Banco da França ele tenta mostrar tudo e qualquer tipo de desilusão Marx é extremamente crítico com isso é irônico ele é irônico com o Proudhon e ele no capital no livro 1 ele fala assim finalmente consegui desmistificar teoricamente as ideias do Proudhon a ideia que agora um crédito é bom para o povo né o crédito tem um crédito produtivo que é possível para o povo ele tenta desmistificar o tempo todo isso ele não esconde nenhum momento e a segunda está no 18 para o Mário essa aristocracia financeira que aparece no capital de maneira dispersa no 18 para o Mário mostra que as formas de governo que vai tendendo a essa forma fictícia especificamente da dívida pública desemboca em governos dos tipos bonapartistas é mais ou menos o que nós estamos vivendo no mundo inteiro hoje esses governos dos tipos mais eu não gosto de falar fascista porque é outro conceito mas no ponto de vista do Marx ser esses governos de caráter bonapartista ou semi-bonapartista aí o Marx analisa o caso da França mas é possível analisar o caso alemão em torno do Bismarck o que era o Bismarckismo o Bismarckismo era o deslocamento de um banco central ali sim tem uma ideia de banco central que nem na Inglaterra tinha que você tinha um banco emissor e um banco de crédito em torno do estado prussiano e você deslocava o Bismarckismo deslocava esses créditos para a indústria com perseguição com a manutenção das taxas de exploração o Bismarckismo também o Marx era muito crítico ao Bismarckismo quem fazia a crítica era o Engels mas o Marx também em vários textos cartas especificamente para o Engels mostra sua crítica ao Bismarckismo que é uma forma de bonapartismo então essa essa crença é mais uma crença que é um falso debate que coloca o Marx nisso qual que é o falso debate eu já discuti isso eu não escrevi um texto sobre isso mas eu já dei uma uma palestra sobre isso há uns sete anos atrás o que se debate hoje são dois tipos liberais um liberal de cunstatal que é o liberalismo keynesiano neokenesiano pós-kenesiano que é uma forma liberal que muito é uma interrompida pode continuar se discute como teoria monetária de produção é uma teoria keynesiana ou pós-kenesiana eu não vou nem entrar nesses meandros da teoria keynesiana tem muitas coisas realmente que é bem parecidas com o do Marx mas não é igual os pressupostos teóricos não são iguais e do outro lado o que se chama de ultraliberalismo que é em torno dos diferentes tipos de liberais entre lá de um lado o Hayek e o von Mises e o outro de um caráter liberal de um cunho um pouco mais estatal que é a escola de Chicago especificamente o do Milton Friedman então esse debate do ponto de vista marxista é um falso debate de um lado é um liberal com o Estado do estilo keynesiano e do outro lado um ultraliberal do estilo Hayek Friedman e essas escolas de economia mais tradicionais liberais aí coloca o Marx no meio achando que o Marx seria mais estatal não tem um teórico menos estatal do que o Marx no 18 do Mar e na Guerra Civil na França então é um falso debate então por isso que eu não gosto muito de entrar nesses meandros do estatismo em Marx porque cai nesse debate liberal keynesiano ou liberal Hayek eu acho que eu respondi né Apoliano agora está ótimo mas é realmente uma coisa que muita gente acaba supostamente através da influência do Marx acaba argumentando nesse sentido o próprio Axel Honnett muitas vezes ele se declara de acordo com Marx e com a crítica que o Marx faz ao capitalismo né esse modo de produção capitalista a esse processo de extração da mais-valia e mesmo assim para chegar no final a conclusão de que é preciso uma intervenção estatal mais forte dependendo da obra em que ele argumenta ou então que é preciso mais uma participação mais ativa de determinadas instituições na sociedade civil burguesa para conseguir limitar humanizar o capitalismo né para conseguir tornar incentivar esse crescimento ou fortalecimento de um capitalismo produtivo né enfim para tornar o capitalismo mais moral como se essas manifestações né do capitalismo esses produtos tóxicos aí né do capital financeiro fossem meros acidentes de percurso aí né como se o capitalismo pudesse se desenvolver de outra maneira então eu acho que seria algo necessário mesmo o próprio desenvolvimento do capital que desemboca nessas formas translocadas fitizadas mas aí todos esses teóricos aí alguns inclusive usa o DM né DM D' 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 o tratado da moeda do Keynes ele tem lá D' D' ele fala que nunca leu Marx mas está lá o D' tudo bem que essa fórmula já era utilizada também pela social democracia alemã já nas décadas de 10 e 20 já era utilizada dessa forma mas todos eles né ocultam a questão que é principal né que é entender a taxa entender a mais-valia a taxa exploração e de supra exploração todos eles não entram nesses meandros do capital exatamente perfeito assim até uma coisa assim não é o objeto aqui da minha fala né mas como que o Keynes é muito sutil a esconder a mais-valia quando ele introduz aí teria uma outra palestra né a ideia de salário real e salário nominal tá que o trabalhador luta na verdade pelo salário nominal e não pelo salário real ele consegue introduzir isso na teoria econômica de maneira muito sutil né que hoje você vê todas essas lutas sindicais que nós temos a partir da década de 80 é uma luta não é uma luta né da questão da taxa de exploração de super exploração mas virou uma luta em muitos casos sindicais só pelo salário nominal então o Keynes foi muito sutil e muito e muito inteligente né a tirar a teoria do valor do Marx da teoria econômica ótimo Ricardo a Renata Lozano também tá reagindo aqui falando que é uma excelente resposta esclarecedora eu queria chamar o Felipe Talfa o nosso colega Felipe da UCS da Universidade de Caxias ele tem duas perguntas e ele vai colocar essas perguntas Felipe você tem a palavra então obrigado pro prof. Poliana também pelo convite né e obrigado pro prof. Ricardo pela excelente fala assim pra mim foi muito esclarecedora eu tenho duas dúvidas assim recentes assim né que uma é de um autor que a gente tá lendo aqui na universidade também a gente faz um seminário e que é o Wolfgang Strick e ele não sei se vejo o livro dele na sua estante mas pensei que poderia ele ter o livro preto ali e branco qual livro que é desculpa o tempo comprado não não eu não tenho é que parecia um ali mas enfim e ele diz que a crise do desemprego atual ela seria muito explicada pela a crise bancária de 2008 teria levado o desemprego porque o dinheiro enquanto crédito teria desvalorizado né e eu gostaria de saber se você aceita essa tese assim de que o dinheiro estaria desvalorizado enquanto crédito e isso levaria a uma possível explicação do desemprego mundial assim né que tenha levado as taxas ter subido assim e se Marx poderia aceitar isso na verdade né ou se não é compatível e a segunda pergunta é é relação mais teórica assim você comentou que nos dois primeiros livros Marx identificaria valor e preço e depois não faria mais isso né no livro terceiro do Capital até o próprio prof. Jardim Antunes né que está aí ele traduziu um artigo recentemente do Chris Arthur né onde ele aponta um mito que teria chegado na teoria de Marx de que e lá enfim ele comenta o comentário que o Engels faz no prefácio do livro 3 combatendo o Conrad Schmitt dizendo que a teoria do valor teria que ser abandonada como uma ficção né e ela diria um modelo histórico que o Marx pressuporia né como produção simples e não como a circulação simples de mercadoria e se a gente lê o Capital 3 né com esse pressuposto assim de que o Marx seria abandonado talvez a teoria do valor quais implicações né se você aceita ou não para identificar valor e preço ou desidentificar valor e preço enfim ou se você acha que isso não tem algum problema enfim muito obrigado enfim são dúvidas assim espero ter sido claro também sobre a questão eu não sei não sei muito bem que a questão que você colocou a questão do crédito está desvalorizando o crédito as formas de circulação do crédito muito pelo contrário se valorizaram o que pode acontecer são desvalorizações das moedas aí são coisas distintas tá então você vê aí no caso da crise agora na questão do Covid as moedas algumas moedas desvalorizarem quase no ápice disso a moeda brasileira se desvalorizou então aí isso é uma questão outra coisa são as formas de circulação do crédito que são várias aí eu já não vejo como a desvalorização porque você tem formas fictícias aí que circulam e que não desvalorizam tem que ter uma queima uma crise muito profunda uma guerra para estourar para desvalorizar e estourar esse capital abundante sobre a questão não é que não é que abandona a questão do livro terceiro e quando aparece os preços os preços flutuam em torno do valor então é necessário Marx faz um esquema bem interessante ali no capítulo 9, 10, 11, 12 do livro 9, 10 e 11 do livro terceiro como que os preços aí tem a ideia de super lucro como que os preços circulam gravitam em torno do valor não é o abandono mas como que aos poucos mesmo no livro no livro 1 o Marx mostra ali olha por enquanto eu estou considerando que moeda é a forma monetária que aparece o preço mas ainda na forma valor no livro terceiro o Marx vai mostrar como que essas diferenças de preço faz com que o mercado concorrencial vai concentrar mais ainda capitais em torno da ideia de super lucro então eu acho que talvez eu não fui claro não é que o Marx abandona mas como que agora o preço desgruda em relação ao valor na ideia que o preço gravita aí você tem o preço de produção o preço de mercado e como que essas duas esses dois tipos de preço gravitam em torno do valor e o Marx faz uma coisa muito até do ponto de vista esquemático uma forma até bem simples para entender isso não é um problema matemático é um problema filosófico então é nesse sentido Lucas, posso fazer um comentário posso fazer um comentário sobre essa questão da relação entre valores e preços a questão é que no capital no livro 1 o valor individual das mercadorias o valor da mercadoria é o valor individual dela é medido segundo a quantidade de trabalho individual de cada mercadoria e lá no livro terceiro não lá no livro terceiro o valor que mede o preço das mercadorias já não é o tempo de trabalho individual delas é o tempo de trabalho médio então claro o preço da mercadoria não tem mais relação com o seu valor no sentido da sua quantidade de trabalho individual mas na totalidade a totalidade do valor e a totalidade dos preços se correspondem então ele faz uma mediação ele faz uma negação que é a ideia de que o valor e preço se corresponde para as mercadorias no sentido individual mas conserva a relação entre o valor e preço para o conjunto das mercadorias fabricadas e vendidas então ele continua ele conserva a teoria do valor que a massa de valor é igual a massa de dinheiro mas para o conjunto para as partes não porque umas partes né algumas mercadorias vão ter um preço acima do valor e outras um preço abaixo do valor mas na totalidade essas duas massas essas duas grandezas se correspondem não sei se vocês compreenderem se ajudem em alguma coisa então tá Felipe se você quiser reagir não só dizer muito obrigado esclareceu bastante as dúvidas tanto o prof. Ricardo quanto o prof. Jardim tá obrigado fazer um comentário breve também sobre a questão do Christopher é de fato ali o Christopher né ele nós estamos aí num período de comemoração dos 200 anos de Engels né o Christopher não seria alguém que bateria palmas ao Engels nesse aspecto ali das não da tradução né o Engels fez um belo trabalho né largou praticamente todas as atividades pessoais para se dedicar a publicação dos livros dois e três do Capital e outros materiais que Marx deixou após o morte né mas de fato esse prefácio aí ele cria um problema né acho que o próprio Christopher chega a dizer não sei se é ele que Engels teria sido o primeiro intérprete e o primeiro traidor também das leituras de Marx porque essa questão aí da circulação simples equiparada a ideia de produção simples traz um monte de problemas aí na chamada leitura de Alécdico do Capital Marx nunca fala em termos de produção simples de mercadinhos mas apenas de circulações circulação simples então isso traz toda uma implicação para o modo como nós lemos o Capital o Engels lê o Capital de um modo historicista porque ele acha que a circulação simples da mercadoria pressupõe também uma etapa da história que ele chama da etapa da produção simples de mercadoria que é uma etapa pré-capitalista onde os valores das mercadorias correspondem aos seus preços e a etapa propriamente capitalista onde os valores individuais já não correspondem aos preços ele faz um corte ali né a primeira sessão ele acha que é uma descrição histórica de uma fase pré-capitalista fase da pequena propriedade pequenas manufaturas parece que é uma fase que inclusive existiu na história da Inglaterra mas não tem nenhuma relação com o problema do modo de escolha o capital do ponto de vista de morte aquela sessão toda é já uma descrição sobre a esfera da circulação capitalista da mercadoria mas a esfera aparente porque a circulação simples aparece na forma MDM e não ainda DMDL que é como a forma da circulação de mercadorias aparece para nós indivíduos parece que a gente tem o dinheiro como meio de compra meio de aquisição da mercadoria mas é só uma aparência porque no conjunto da ordem capitalista de produção o dinheiro é sempre fim e portanto a fórmula é DMDL desculpa aí Ricardo mas já que me convidaram para ser o debatedor eu vou começar vou fazer fazer jus aqui ao meu salário não pago e não recebido estou brincando mas é realmente são questões interessantes por favor Jadir pode participar nas outras também a gente recebeu mais uma pergunta pelo chat do Marcos Renato ele me deu a liberdade de colocar ela ele é sociólogo e pedagogo e colocou duas questões são questões bem gerais mas fundamentais para se entender o que o Marcos propõe no Capital e para se entender quais são as motivações de se estudar o Marcos ainda hoje então acho que são bem interessantes principalmente para o público que está começando a conhecer o Marcos e que se interessa pelo Marcos para conhecer mais então a primeira pergunta ele pediu para você comentar qual que seria a diferença entre dinheiro e capital na teoria marxista e a segunda pergunta é a de saber como a nossa sociedade enxergaria Marcos em nossa atualidade estaria a sua teoria vigente ainda ou não vou começar pela segunda a questão do Marcos se a sociedade enxerga ele é um teórico um filósofo que interpreta a sociedade capitalista e cabe eu acho que no caso do Marcos é voltar ele só vai ser atual se tiver bons estudiosos do Marcos do capital como filósofo para continuar os estudos e as interpretações que o capitalista vai colocando na atualidade que surgem novas conjunturas e é necessário evoluir os textos eu particularmente acho que também o Jadir falou um pouco isso na palestra dele eu acho que o Paulo também que não é que o Marcos não é que o Marcos estava errado que o Marcos escrevido de uma forma ainda muito abstrata e muitas das situações que não eram ainda do tempo do Marcos se radicalizaram principalmente a partir de 1970 na tecnologia na exploração do trabalhador na redução do tempo de trabalho para a produção de mercadorias na questão do capital fictício e da dívida pública então podemos dizer enquanto no tempo do Marcos muitas dessas situações ainda estavam apenas em potência agora ela se radicaliza então por isso que a gente pode utilizar o Marcos a partir da teoria do Marcos para não atualizar o Marcos mas a atualização da na verdade a atualização da vida concreta da realidade por meio da teoria do Marcos é possível interpretar essas mudanças eu acho que muitas vezes acontece o contrário você fica lendo a conjuntura e tenta adaptar o Marcos na verdade eu faço o contrário em relação ao dinheiro de crédito eu fui montando o arcabouço teórico do Marcos e aí eu olhei como diz o Jadir muitas vezes eu olhei pela janela você olha a janela e está vendo a questão do aumento do capital fictício as crises financeiras o aumento da taxa de exploração e aí eu vi que muitas coisas que o Marcos aliás poucas coisas que o Marcos escreveu sobre isso especificamente se radicalizaram e muito a partir de 1970 e principalmente hoje aí as diversas crises principalmente a crise financeira de 2007 lá que aconteceu como epicentro nos Estados Unidos e depois a Europa mas que a gente está vivendo ainda essa crise até os dias de hoje bom a diferença do dinheiro o Marcos é meu aluno lá da UFMS a diferença do dinheiro e do capital a gente precisaria ter uma aula do capital para explicar isso mas o que o Marcos ali rapidamente para a gente não virar uma aula sobre essa diferença é o que o Marcos vai apontar a partir do capítulo 4 do livro 1º as diferenças de circulação enquanto simples dinheiro ela tem como finalidade o valor de uso nas suas fórmulas MDM ou seja apenas troca compra e venda de mercadorias no mercado ou seja você tem no mercado compra e venda de mercadorias para o consumo a fórmula do capital tem como finalidade o próprio dinheiro que o Marcos apresenta uma fórmula que a economia clássica não explica não é que não explica ela é contraditória em si que é a fórmula DMD ninguém compra pega dinheiro e compra mercadoria para ficar com o mesmo dinheiro ele introduz o que seria esse dinheiro a mais que seria a fórmula DMD' aí esse D' que é um dinheiro o D' superior ao D aí isso é possível explicar pela mais-valia que seriam essas formas em que o capital aparece na fórmula completa que seria D M capital o P que é o processo de produção M que é a mercadoria transformada e o D' e aí explica no final do processo D' que apareceria a produção do capital então espera bem resumido não é uma aula sobre o capital seria as diferentes fórmulas que o Marcos apresenta fórmulas não é que uma fórmula vai contrária a outra mas que uma fórmula vai abocanhando a outra a circulação simples não deixa de existir mas é que assim como as formas do dinheiro de crédito não vai acabando com a forma simples da circulação do dinheiro mas é que a circulação capitalista do crédito ela é superior né as formas mais simples de circulação ela podemos dizer que é uma é uma negação dialética não a negação absoluta então tá Ricardo o Marcos reagiu aí no chat né agradecendo ao professor Ricardo pelos esclarecimentos nós não temos nenhuma nenhuma pergunta mais pelo pelo chat né não sei se o Jadir o Márcio querem colocar mais alguma questão levantar mais algum ponto aí de discussão posso comentar rapidamente aqui o problema do dinheiro né ele de fato talvez seja o problema mais mais mal resolvido né por Marx devido ao fato de que é um tema que ficou destinado do livro terceiro e a as últimas partes também do livro terceiro e marcas devido né a idade e problemas de saúde principalmente a idade nem tanto né ele pareceu jovem nós principalmente os problemas de saúde não conseguiu desenvolver teoricamente de um modo satisfatório como nós gostaríamos né mas o problema aqui talvez o mais simples o mais básico é a diferença entre moeda e dinheiro que é aquilo que o Ricardo começou a comentar que está ali já na primeira sessão do livro primeiro né então muito daquilo que a gente chama de dinheiro não é propriamente dinheiro é moeda ainda que a coisa física seja a mesma né porque o dinheiro só é dinheiro dentro de uma determinada relação de troca e o dinheiro só é moeda a mesma peça torna-se uma coisa diferente dependendo da relação de troca na qual ela se insere e do mesmo modo a coisa é dinheiro ou moeda nas relações de troca do dinheiro com o dinheiro então o problema do dinheiro é que ele pode ser trocado né por mercadorias mas mesmo na troca de mercadorias conforme a relação ou ele é moeda ou ele é dinheiro por exemplo a nossa relação com o dinheiro é uma relação monetária para nós o dinheiro é uma moeda porque nós não usamos o dinheiro de modo capitalista nós usamos o dinheiro como meio de compra de mercadorias para satisfazer nossas necessidades então dinheiro enquanto meio de compra não é dinheiro é moeda dinheiro que eu digo é a mesma peça né o mesmo papel a mesma nota agora nas mãos do capitalista a mesma nota torna-se dinheiro na relação que o capitalista estabelece com a compra de meios de produção e força de trabalho e a coisa vai se complicando né na medida em que o dinheiro é trocado não mais apenas por mercadorias né na medida em que o dinheiro é trocado por dinheiro né no mercado de câmbio o dinheiro é trocado por dinheiro um dinheiro vale mais e outro dinheiro vale menos né e aí as relações de valor se as conexões né entre essas trocas e as relações de valor se tornam muito mais difíceis de serem estabelecidas né se é que há relação de valor por exemplo na relação de troca no mercado de câmbio né quando nós trocamos reais por dólar né mas as mesmas peças são trocadas por títulos né por ações né ações na empresa no mercado de ações por títulos no mercado de títulos do Banco Central ou na compra né de ou tem todo tipo de compra né compra de ativos compra de passivos compra de dívidas vencidas enfim o problema é quando o dinheiro passa a ser relacionado com ele próprio ou com meros títulos ou meros papéis aí estabelecer a relação de valor do dinheiro entre essas coisas se torna totalmente eu penso que impossível né e aí acho que Marx está correto ao dizer que estas relações de troca caem caem fora do sistema de troca capitalista porque já não são regulados por nenhuma teoria do valor porque papéis títulos e dinheiro não tem não são medidos pelo seu valor você pensa por exemplo uma nota essa nota nova de 200 e a nota de 100 do ponto de vista do custo de produção é a mesma custa custa para produzir uma nota de 200 e uma de 100 o custo é o mesmo em trabalho em papel mas elas nominalmente representam valores distintos nominalmente uma representa o dobro do valor da outra então o problema é quando eu acho assim quando se quer levar estas relações de troca que não são estabelecidas por uma teoria do valor que são relações jurídicas como diz o Ricardo são meras relações jurídicas meras relações de endividamento de empréstimo de compra de troca de querer submeter estas relações a uma teoria do valor eu acho que isso aí não tem não há possibilidade nenhuma de associar isso com o capital o capital vai explicar a relação do dinheiro enquanto moeda e enquanto capital que é meio de compra de meios de produção força de trabalho mercadorias ou seja aquela peça monetária que faz circular que faz girar o mercado de meios de produção e coisas coisas úteis consumidas e fabricadas pelas mãos do fora por exemplo Marx usa um exemplo em que a teoria do valor não se aplica que é o exemplo das obras de arte o valor o preço de uma obra de arte não tem relação nenhuma com o valor com o tempo que custou o artista para produzir aquela obra de arte uma pintura por exemplo um quadro de Picasso não tem nenhum valor com nenhuma relação o preço de um quadro de Picasso não tem nenhuma relação com o valor em trabalho da obra de Picasso ao contrário se fossemos no primeiro termo de valor o preço de uma obra de Picasso seria muito qualquer outro grande artista e a terra nua a terra nua perdão a terra virgem as terras virgens são terras que não foram tocadas pelo trabalho mas são vendidas tem preço qual é da onde sai qual é a medida qual é o critério qual é a base do preço daquela terra virgem não é o trabalho mercado especulativo que sofre as oscilações da oferta de terras virgens da procura por terras virgens se essas terras virgens são férteis ou inférteis se são produtivas ou não se são produtivas se são boas para determinado tipo de cultivo ou para outro certo então a teoria do valor ela não explica todo o sistema de trocas mas explica a relação fundamental a relação de troca fundamental e são essas relações entre capital e trabalho capital e trabalho e entre os próprios capitalistas entre aqueles que vendem matéria-prima e os que compram matéria-prima então são capitalistas e nós na relação com os meios de existência que compramos meios de existência com o solar todo esse outro mercado de títulos chamado capital fictício eu acho muito difícil querer explicá-lo de um ponto de vista marxista porque não é possível explicar segundo uma lei é um mercado especulativo é um mercado cujas leis são arbitrárias por exemplo você pega hoje a taxa selic taxa selic está 2.5% acho que nem isso mas ela já chegou a 17,5% o que é que explica a variação dessa taxa não pode ser além do valor porque as mercadorias não caíram de preço as mercadorias do contrário só aumentaram de preço aumentaram mas de fato o Ricardo pega um abacaxi assim para discutir e ele descobriu a fórmula a fórmula simples de explicar que é aquela fórmula dmd linha mas com agora tu tem dois d que antecipa e um que está no final que não estava no começo lá no livro não estava no começo então agora aqui é o final mas aquela transação que é uma transação entre dois estatalistas é uma mera transação contratual uma mera transação jurídica não é uma metamorfose porque ali o dinheiro não se transforma em outra coisa a não ser dinheiro não há metamorfose só troca de mãos e mais por menos parabéns Ricardo obrigado aí obrigado foi bem certo obrigado professor Jadir o Edelon está reagindo aqui no chat falou que é uma excelente explanação do professor Jadir que ajudou ele a entender sanar muitas dúvidas que ele tinha eu estou vendo aqui 21 e 30 então nós chegamos ao encerramento desse de mais essa edição de pandemia e limites do capitalismo gostaria de agradecer ao professor Ricardo por ter atuado como conferencista essa noite pela excelente exposição Ricardo muito obrigada pelas respostas a todas as questões os pontos levantados a sua palestra gostaria de agradecer ao professor Jadir também ao professor Márcio pela participação como debatedores a todos os participantes que nos assistiram a quem nos colocou perguntas estou vendo ao professor a Gemir aqui a Gemir Bavaresco o nosso colega aqui do Rio Grande do Sul parabenizando a excelente palestra os debatedores as participações eu também agradeço muito fico muito feliz de a gente poder ter mais um um número uma edição desse encontro gostaria de lembrar que eu coloquei no chat alguns links a Andressa colocou o link do formulário para quem quiser certificado e eu também aproveitei para colocar um link do mais recente livro que o professor Ricardo coeditou que é o Marx Marxismo e Dialética então lembrando que aí no chat tem o link para a editora para quem se interessar em comprar esse livro e eu também coloquei um link para o artigo do professor Ricardo intitulado sobre o desenvolvimento da categoria capital portador de juros também é liberdade então de colocar o link para esse para esse para esse artigo caso alguém se interesse em aprofundar a questão eu gostaria de lembrar também que os vídeos dos encontros anteriores já estão no nosso canal do YouTube no canal do PPG de filosofia unicinos coloquei também o link em algum lugar aí no chat e que esse vídeo aqui esse encontro de hoje também está sendo gravado e que vai ser igualmente publicado no canal em alguns dias então o pessoal que tiver interesse de divulgar para quem se interessar pela questão ele vai estar disponível em alguns dias no canal do YouTube e a gente segue organizando para o próximo ano outros encontros a gente falava que o professor Franklin Trine ele infelizmente não pôde estar presente por problemas de saúde em novembro como a gente tinha programado inicialmente mas ele vai participar já confirmou que em março ele participa então vai ser o nosso primeiro encontro para abrir o primeiro semestre de 2021 é isso eu me despeço aqui não sei se o professor Jadir o Márcio o Ricardo querem falar mais alguma coisa fica aí a palavra para vocês o Felipe e o Taufer também está agradecendo a palestra eu queria agradecer a gente fez a Unicinos a Poliana que organizou desde o início encerramos as atividades pelo menos as atividades do Pandemia Limites do Capitalismo esse ano em geral a gente pensa que foi um sucesso porque muitos assistiram teve muita participação mas eu agradeço muito estou muito feliz com o desfecho em termos de palestra o desfecho 2020 eu agradeço o convite do Ricardo da Poliana para participar como debatedor para debater estamos sempre à disposição para expor também na medida das nossas capacidades e parabenizar a Poliana e o Ricardo principalmente que acreditaram no projeto neste projeto eu lembro que no começo do ano o Ricardo me escreveu falando dos planos da Poliana dos planos dele eu falei olha falar da pandemia o que a gente pode falar da pandemia não tem nada para dizer sobre a pandemia depois eu vi que o projeto não era para falar da pandemia me animei mais com o projeto e de fato foi preencheu ocupou um espaço bastante importante no debate acadêmico teórico no campo do MAPS e estão de parabéns os dois superaram as minhas expectativas iniciais acho que a proposta era de entender as crises as contradições atuais a partir da perspectiva marxiana uma perspectiva marxista também então nesse sentido que a gente queria discutir a situação atual eu acho que tem muito a se dizer a maneira de se entender como é que a gente pode entender o que acontece hoje a partir de um ponto de vista marxiano marxista então tá Márcio não sei se você quer falar mais alguma coisa quero só agradecer novamente ao convite também agradecer parabenizar a iniciativa de vocês Juliana Ricardo que na realidade não são tantos os espaços que se tem para debater Marx então sempre quando alguém tem iniciativa e cede o espaço para eventos dessa natureza acho que é muito importante e o trabalho de vocês merece um grande reconhecimento então parabéns então tá obrigada Márcio obrigada mais uma vez a todo mundo a equipe técnica também ao setor de eventos da Unicinos que sempre nos ajuda bastante hoje a gente tá aqui com o Marcos com a Andressa e é isso pessoal nós nos despedimos aqui então eu desejo a todo mundo um bom fim de semestre bom fim de ano e espero rever todo mundo nos próximos encontros do ano que vem tchau 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 até mais abraço a todos tchau 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 Obrigado.